Mano, você tá ligado que a gente tem um canal de lives, um grupo no WhatsApp e outras coisas, né, mano? Primeiro link na descrição. Na sola da bota, na palma da bota. Ai, ajeitando o cabelo. Bora, 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 garotec. É pra perder ou é pra ganhar? Não sei, sei que esse croma da Karine é muito bonito, fala a verdade. Eu sei que é. Esse o quê? Esse croma da Karine é muito bonito, pode falar. Cara, essa skin da Karine é muito bonita. Pão, vou começar aqui, mano. Vou começar a hatch. Beleza. Vou começar vermelho. Não, não tem tanque que perturba, não. Passei. Só fazer a frontezinha aqui mesmo, pão. Eles começaram no blue aqui também, ó. Comecei a brigar na gotinha, pão. É. A xzão já tá por aqui. Eu vou fazer a boa aqui, pão. Já tô aqui, né? Deixa eles entrarem. Não, não. A guarda pegou a visão minha. Peguei, peguei. Nossa, ela não ganha-se lá, velho, né? Só sai. Exatamente, Sizer. Bom, só vou farmar. Toma cuidado aí, mano. Mano. Boa. Aqui já tem dois mortos, ó. Pegou? Você pegou já, né? A Selena, a Selena acho que pega. A Selena não pegar, eu pego. Ah, foi mal, Moscovão. Vamos lá pegar meu blue, pão? Vamos, vamos lá. Bom, a Lana apareceu. Está lomba, lomba. Foi mal, Seleninha. Não queria ter tancado a torre. É aquilo, né? Esqueça. Quanto faz? O Lance está pra cá, tá? Tá bom. Eu vou farmando aqui por conta da torre, tô, pão. O Lance, ele está no head dele, pão. Ele vai vir pra cá. Só espera aqui, ó. A Gini sabe que não está aqui, velho. Deixa a Gini saber, meu irmão. Já vou abrir pra cá, ó. Ó, já puxei aqui, ó. Vai, está aqui, ó. A gente vai conhecer o papai do céu. Bruna Coca? Agora eu vou ir parar o Lance, mano. Boa, pão. Não vai, não, Lance. Ainda flashei aqui pra sair vivão. Matei. Estou tentando pegar as duas aqui embaixo. Foi mal, Calidão. Eita, o que é isso aí, Sisi? É, mano. Com nada, o Sisi está rolando do outro lado do universo, meu irmão. Tá bom, Moscovão. Já estamos indo. Ô, Sisi. Oi. Farbot, tem gente de suporte aí pra mim? Ah. Eu só vou farmar, mano. O meu jogo vai começar daqui a pouco, rapaz. Vocês vão ver. Sim, sim. Vai, Selene. Eu confio, Selene. Está sem, mano. Matou. Nossa, olha a vida. Morreu, morreu. Boa. Matou, matou. Ó, a Ash e o Lance aqui, ó. Tá bom. Só tentando enrolar ele, só pra não perder tempo. A Ash, eu tomou meia barra. Ó, tô perto, mano. Tô perto. Moscov. Eu vou tentar fazer com que o Ash não parra. Ash morreu, mano. Nossa. Não deu, não deu, não deu, não deu. Foi por favor. Tá de perto, tá de perto. Fasta, 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 fasta. Ô, mano. Eu não vou pegar nenhum aqui, ó. Que tipo de carinha eu sou, ó. Vai pegar sim, hein, rapaz. Deixa eu dar um tapinho aí só pra recuperar a vida. Obrigado. Ele vai deixar pra trás. Eu pego, hein. Não dá, não. Não. Esse Bruno morreu. Você sabe, né? Aí, ó. Joguei pra fora da torre, só matar. Ah, mano. E se é Ash escurando tudo e todos, mano? É, a gente vai ter que focar a Ash mesmo. Nossa, eu gastei até meu smite, velho. Que vacilo. Tá bom. Minha morte não põe em vão, não, pão. Eu tava perdendo muito farm, porque... Eu peguei duas kills sem querer. Ah, tá bom. Eu tava com mais farm que tu aí. Eu tava perdendo farm. Eu morri pra voltar no farm. Ash mal posicionado, bora. Pão, pão. Olha onde eu tô, velho. Cuidado aí. Tá bom, tá. Ah, não. Mais um aqui, o não, mano. Aí eu vacilo. Relaxa, eu farmacei feio, mano. Só tá te tirando Ash aqui. Vou fazer mais, eu vou fazer. Faz mais, cara aí, faz mais, cara aí. Ih, Jero, tá tocando uma música que eu gosto, Jero. Vou jogar bem, bora aí. Bora, bora, bora. Tô motivado. Quero ver, quero ver. Quer ver mesmo? Eu quero ver. Mano, quando eu falo que a música motiva, é que motiva, velho. Eu não tô brincando. Boa. Pode ir, vai. Pode ir em quem você quiser. Então vamos na guia, né? Que morri pra ela? Ih, esqueça. Não peguei assistência. Pua, vacilo, mano. Tentei, velho. Achei que eu ia finalizar com a primeira. Que sacanagem. Mano, vai ter Red do Lance aqui. Vamos lá, vamos lá. Se ele ia jogar bem... Droga, mano. Tem tutorial no canal. Aí, Pão. Pão, calmou, velho. Olha aqui, ó. O Lance tá aí, ó. O Nevere jogou todo mundo pro alto. Não dá, não. Mano, a gente vai ter que tirar a Axis primeiro, tá ligado? Sai daí, Cali de louco! Não dá, né? É pra eu entrar, mano. Tá maluco. O que que aconteceu ali que eu não consegui matar? E com sua assistência. Acho que foi o Axis que curou. Quase certeza. E aí, Thiago? Bravo? Uh, faz isso não, mano. Quem matar o coração avisa. Vou andar até o blue aqui. Eu vou ter que esperar, mano. Tô jogando muito agressivo, tá ligado? Eu vejo o chão e só faço play. Só esperar eu, Pão, que tá indo sem eu, mano. É, então. Ó, ó o mid, ó o mid. Tô meio que na back deles aqui, mas eles sabem que eu tô aqui, tá ligado? Volta aqui, Kagura. Nossa! Pode falar que a play ia ser bonita. Ia, mano, ia. A play ia ser bonita. Mano, ele se ferro, né? Porque eu vou lá pra torto, ó. Ó, o Luke jogou bem. Meu boneco tá quebrado. Eu não peguei nenhuma kill, é isso. Título do vídeo. Meu boneco tá muito quebrado. Pode fazer torto musculando se tava pra baixo. Tô sem smite. Relaxa, pão. Só garantir. Nossa, quase que eu fui. Pegou red? Tá bom. Será que ele tem blue também? Eu não sei se é uma boa a gente cobrar esse blue aí não, hein. Tem. Cuidado, pão. Cuidado. Cuidado por quê? A gente tem que tomar cuidado comigo. Mano, é Aixis, tá? Foca é Aixis. Gasta dois, gasta dois, gasta dois. Gastou. Gastou. Ih, agora eu não vou ter flash. Stonks. Preciso pegar meu blue, pão. Pera aí. Beleza, pão. Ô, louco. Parabéns, Chegão, mano. Muitos anos de vida que Deus te abençoe, brabão. Ó, tô dando visão nos caras, hein. Demorou, pão. Tá bom, Moscovian. Tem que ir certeiro no Aixis, pão. Se não tirar o Aixis... Aixis tá lá embaixo da torre. Bruno, flash. Beleza. Hum, não sei. Olha o Kalid. O Kalid. Kalid, meu Deus. Mano, joguei o Aixis na parede. Mano, não dá, velho. Cara, real. O cara foi imorrível, mano. Foi imorrível. Só sai, só sai. Aqui, aqui, aqui. Os caras tão aqui tentando me matar até agora, ó lá. Ó lá. Beleza, mané. Vou base. Merda, velho. Eu tava olhando pro lance, mano. Cuidado aí, hein, pão. O lance tá no Red, tá? Beleza, eu vou. A gente tem que estar no Ashe mesmo. Bom, cuidado. Vou pegar meus Buffs. Vou pegar meus Buffs. Beleza. Irmão, joguei todo mundo pra trás, brother. Mas olha o Ashe. Gente, você tá esquecendo o finalizador. Sai, Mobidete, mano. Olha o Ashe. Acho que não mata nem, pão. Matou, boa. Tenta sair vivo. Tenta. 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 A gente pega molinho. Merda. Ai, o Ashe cai. Tem que ser no Ashe, tá ligado? Ó, fora de posição de novo. Uta, uta. Peguei gotinha e saí, tá? Demorou, pão. Ah, tô sem mana. Beleza. Eu vou seguir o Ashe daqui até o fim da vida. Tá, matei a Ginnival de base. Caramba, essa foi boa, velho. É que a gente só pode startar no dano, no se o Ashe não... Mano, eu vou... Mano, eu estunei o Ashe aqui, ó. Faltou... Ah... Recorre, recorre, recorre. Cali, de recorre. Recorre pra cima, molecão. Bora? Não vai a uma de lanche. A Ginn não vai sair daqui não. Tá ligado, né? Cadê? Cadê ela? Aqui, ó. Vou pegar essa argotinha daqui. Pode puxar a mid, puxa aí. Tá de mortal, pão. Tá de mortal. Relaxa, relaxa. Ah, vou pegar meu Red, velho. Vou dar uma recuada. Beleza. Toma cuidado pra gente não tomar aquele Lord ali. Agora sim. Deixa eu terminar meu item AD. É pra dar uma tancadinha nesse Bruno. Ó. Ashe full disposicionado, cara. Calguruzou a dois. Bom, acho que isso mais fácil de matar tá lá embaixo. Se pegar sozinho, beleza. Com Ashe lá, não dá não. Ó, vou pegar meu Blue primeiro. Nossa. Cuidado. Eu saio, eu saio. Ele tá esquecendo de me avisar quando você vai iniciar, pão. Não, eu tô vendo o Ashe fora de posição. Já boto ele mais fora de posição ainda, tá ligado? Uhum. Eu vou pular aqui no Blue, mas eu volto, tá? Tá, eu tô aqui no meu Blue. Tá, beleza. Só pra pegar a informação. Pegou, pegou visão do lance, né? Mano, Ashe, vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Eu joguei todo mundo na parede, mano. Vejo invisibilidade. Vai aonde, lanche? Ah, mano, não consegui finalizar ninguém, mano. Agora recua. Pegando, tirou o jungle. Ah, Moskov morreu. Se não era Lorde. Vai rolar, não vai rolar. Não, não, a Lorde dá não. Olha o Ashe, mano. Vem cá, Ashe. Sem ult, pão. Não, não, recua. Tô sem ult. Sem ult e sem vida, tá ligado? Deixa eu passivar aqui. Vou esse tacanetão aqui, mano. Beleza. Taca não, pega meu bosto. Eles tão subendo no Kalid, mano. Era Call de Lorde mesmo. Mas aí, Moskovão tem que vir. Moskov, Moskov. Geléia de Moskov. Moskov. Geléia de Moskov, chega aqui. Nossa. Tem mais um brinde aqui, vem. Mano, mata esse cara, pelo amor de Deus. Cadê minha mana? Pode sair, Ciza. Pode sair, pode sair. Pode sair pra cima. Você imbana, velho? Minha mana tá ban. Minha mana tá ban. Libre, corre. Molhou. A semana pra um. Caraca. Nossa, mano. Devia ter feito algum item de mana, rapaziada. Chapei, mano. Vou botar minha nua elástica aqui. E o lancer tá pro top aqui, ó. Tá, beleza. O lanche-alote sumiu. Ah. Eles vão saber que a gente tá aqui, mano. Mas dá pra tirar estes. Que resultado doloroso. Segura dois segundos. Vamos. Joguei todo mundo na Cantola. Nossa, velho. Não consegui sair de dentro dessa torre. Que desgraça. Aí, já volta. Tem que fazer com o G ainda, hein. GG. Moscov do GG. Moscov não, rapaziada. Foi bonita. A fight foi bonita. E Moscov dando GG. Foi mais linda ainda, mano. Na moral. Curaça no espelho. A galerinha sabia jogar, mano. Nossa. Ih, rapaz. Eu esqueci. Oxi. O Moscov deu o GG, rapaz. A gente brigou com os caras. O Moscov foi lá e deu o GG. Eu falo que eu já volto e... Ué, mano. É? Tu saiu, tu falou já volto. Ih, o Moscov deu o GG na hora, tá ligado? Oxi, mano. Beleza. Ok, velho. Nossa, que maravilha. O que você achou ainda? O?!?! A gente brigou com os caras.